Oferecimento Violi, mais que uma plataforma de vídeos, uma oportunidade de você ganhar dinheiro. Links na descrição. E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, definitivamente, esse ano de 2018 e o ano de 2017 vão ser os anos dos Battle Royales, né? Dos Battlegrounds da vida aí, porque são tantos os jogos que... Eu não sei mais onde a gente tá, parece que a gente tá num mar de Battle Royales. E foi anunciado aí mais um Battle Royale, que na verdade é um moto de um jogo que já existia. Vocês lembram do Battle Right? É um game que eu já trouxe aqui no canal, inclusive. Pensa em um MOBA, certo? Se você não sabe o que é Battle Right. Pensa em um MOBA, tipo LOL, Dota. Agora, tira os minions, tira as torres e é só os players se enfrentando em uma arena que você dá pra jogar, acho que 4x4 e 2x2. Não sei se dá pra jogar 1x1. Mas, basicamente, é isso daí. E é um jogo extremamente bem polido, bem feito, bem divertido, inclusive. E eu só não trouxe mais no canal, porque é um mar de jogos, né? Não dá pra trazer tudo. Você tem que escolher alguns jogos, porque o YouTube é assim. Infelizmente, essa é a realidade do YouTube hoje. A gente tem que escolher alguns jogos pra trazer e focar naquilo, né? Então, cara, mais um Battle Royale aí. Eles vão lançar agora um modo, foi anunciado hoje, né? Só tem essa imagem aí de fundo que vocês já viram aí. E... pô, tô animado. Como é que vai ser esse Battle Royale? Será que vai ser visto de cima? Porque o jogo é visto de cima. O Battle Right. Será que ele vai ser um Battle Royale sempre visto de cima? Ou será que vai mudar a câmera? Vai ficar em terceira pessoa mesmo? Não sei. O que vocês acham? Eu vou jogar. Pelo menos alguns vídeos eu vou trazer aqui no canal. Bom, galera. E mais uma notícia aí daquela nossa série aqui. Triste, mas realidade. Jogos cancelados. E dessa vez, uma... Eu não diria que é necessariamente um jogo ou seria uma expansão. Eu acho que é um jogo mesmo. Que é o Terraria Otherworld. Vamos ler aqui a declaração aqui na IGN. A desenvolvedora RedLogic anunciou que o Terraria Otherworld foi cancelado. A notícia foi dada no fórum oficial de Terraria, afirmando que a decisão decorre de fato de que o jogo está longe da visão do time e além do cronograma. Otherworld foi originalmente anunciado há três anos e embora a equipe confirme que progrediu muito durante esse tempo, em uma análise recente dos status do jogo foi determinado em que estava longe de ser concluído e isso interferiria muito com os outros projetos do estúdio, o que colocaria a equipe em um estado muito indesejável. Foram bem sinceros aqui, porque mais... eu vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem a notícia completa, mas mais abaixo eles falam que eles preferem focar em qualidade do que em quantidade, sabe? Eles estão com outros projetos, com outros jogos indo fazer e se eles forem focar em tudo ao mesmo tempo, eles não vão nem conseguir entregar um projeto bom e nem outros projetos, sabe? Vai sair tudo mal feito, então é uma decisão que eles falam até, né? Que a longo prazo é a mais certa. É melhor você lançar um game só e muito bem feito, muito bem polido, jogável pras pessoas, sabe? Isso é uma atitude nobre, inclusive, né? A gente deve realmente apoiar essa decisão, né? Mas é uma pena porque mais um jogo cancelado aí, daria pra gente fazer uma playlist aqui só de jogos cancelados, né? E só pra finalizar, a galera que fica falando aí, ah, todo jogo que o Mage já botaram isso aí comigo, já falaram assim, ah, todo jogo que o Mage joga é cancelado dias depois. Ó, queima a língua agora aí porque Terraria eu nunca joguei, nem expansão, nem nada, nunca joguei Terraria versão nenhuma, só sei como é que é o jogo porque eu já vi em vídeo, tá? Então não tem negócio de Mage e Mandingueiro não, certo? Bom, galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!